Música Fala galera, beleza? Eu sou o Ana Cruz e esse é o Kato Play Bom pessoal, no vídeo de hoje meu amigo, dois ninjas nil no mesmo dia Pra falar de duas coleções completas Saiu aí mais uma coleção completa agora, foi agora e a noite cara Saiu, tô gravando isso pela manhã, mas logo depois que eu terminei a live Logo depois que eu terminei de editar o vídeo Já me sai todos os spoilers da Shocking Vault Tackle Que é a coleção que vem o Pikachu VMAX Saiu todas as cartas dessa coleção, todos os spoilers estão na mão E eu vou falar deles hoje nesse vídeo com você Porém, ontem também saiu todas as cartas de caminho do campeão E eu já fiz o vídeo, já tá no canal online pra você assistir Se você não viu ainda, eu vou deixar no card aqui pra você Já vai tá no card aí pra vocês, tá? Além de outros vídeos Então, confere o card que tem outras indicações de vídeo pra você também E ó, não esquece, deixa o like no vídeo Se inscreva, dá mó trabalhão Sério mesmo, dá mó trabalhão gravar, editar E tentar postar isso o mais rápido possível Pra você ficar muito atualizado E conhecer todas as atualizações do Pokémon TCG Então dá uma força no canal aí Deixa o like no vídeo, é coisa rápida E também se inscreva pra não perder nenhuma atualização Porque eu vou tentar trazer o máximo de notícia O máximo de conteúdo pra vocês aqui Com o mais rápido possível, hein? Então vamos lá Deixa eu entrar na tela aqui pra vocês Já pra gente entrar direto Já que saiu aí, ó Todas as 100 cartas de Shocking Volt Tackle Foram reveladas Essa notícia é da Pokébit O link vai tá na descrição Pra você poder conferir ela na íntegra, tá? Eu não vou falar de todas as cartas Eu vou ler algumas principais cartas ali Que eu acho que são legais de a gente ler Porque muita coisa é Pokémon básico Estar junto, não faz nada basicamente Então a gente só vai ler aquelas cartas Que parecem ser Que tem algo legal aí Até pro vídeo não ficar tão longo Mas ele vai ficar longo, tá? Todas as cartas da S4, né? De Shocking Voltage Foram reveladas oficialmente no Japão No site oficial O 7 No caso O 7 tá tendo lançamento no Japão hoje Sexta-feira As cartas As cartas secretas serão reveladas Em breve, né? Durante a semana Então vamos ficar aí alerta Fica alerta também aqui no Pokébit E também na Casa do Carvalho Que vai aparecer lá, tá? Só tô falando pela Pokébit Porque ainda não saiu lá E aí pode ser que demore Eu quero trazer essa notícia muito rápida Mas A minha principal As duas principais fontes de notícia Pra mim Tem sido Tanto a Pokébit Quanto a Casa do Carvalho Então fique ligada neles aí Que é de boa Então vamos lá Aqui são todas as cartas, né? Todas as artes das cartas Que primeiro eles colocam no site E depois eles vêm falando De cada Pokémon Então Se dot, Nuzzle E Shiftry Eu não vou falar dos básicos Mas o Shiftry Ele é bem interessante Porque ele tem uma habilidade Que Enquanto ele tiver como ativo Os efeitos de suporte De cartas De apoiador Do seu oponente Só funcionam Para Compre 3 cartas É como se você Transformasse Todos os apoiadores Do seu oponente Em Rope Rope Que compra 3 cartas Ou Tierno Ou outra carta Que você vê aí Que tem o efeito De compre 3 cartas Então qualquer apoiador Que ele for usar Vai usar um Giovanni Vai Quando ele usar o Giovanni Ele vai ter que comprar 3 cartas Isso é chato Para caramba Você vai estragar de vez A estratégia do seu oponente Vai ser muito complicado Para ele jogar Tendo essa habilidade De só comprar 3 cartas É claro que em algum momento Comprar cartas Vai ser bom para o seu oponente Mas vai ter outros momentos Que não Então meu amigo Isso pode ser algo Que atrase Seu ataque 110 de dano E você pode Fazer com que o seu oponente Troque um Pokémon ativo Pelo do banco Não é tão interessante Mas cara Primeiro A habilidade dele é roubada Vamos para Ninjasca Por causa da sua habilidade A habilidade Uma vez durante o seu turno Você pode procurar Por um Pokémon Que evolua Deixe Pokémon Você pode procurar Não, melhor Quando você Evolui esse Pokémon Da sua mão Quando você evolui Esse Pokémon Da sua mão Você pode procurar No seu deck Por um Shedinja E colocar no seu banco Então você Embaralha o seu baralho Eu já falei E fiz um review Dessa carta Num vídeo De notícias Aqui no canal Então vou deixar o card Aqui para o vídeo Não ficar muito longo Porque nele eu falei Um pouco mais Sobre habilidade Sobre estratégia Sobre algumas coisas Então é legal Você assistir o outro Vídeo também Acabando esse aqui Corre para o outro Para você assistir Skiddle Temos o Golgoat Golgoat Bate 160 E causa 30 Nele mesmo 3 energias 160 Não é um ataque ruim Não Mas estágio 1 Vamos ver Como é que ele vai funcionar E aí temos Orbital Orbital Primeiro ataque Bate 20 de dano E você pode trocar esse Pokémon Por um dos seus Pokémon No banco E o segundo ataque Bate 50 a mais Esse ataque causa 30 de dano a mais Para cada energia ligada Ao Pokémon ativo do seu oponente Interessante Já o Silvimex Apesar de ser frágil Porque ele é um Pokémon de planta Que temos bastante Pokémon de fogo jogando Ele tem a sua habilidade Que durante o seu turno Antes de atacar Se esse Pokémon estiver ativo Você pode colocar um contador de dano Em cada um dos Pokémon do seu oponente Então você vai colocar um contador de dano em todo mundo É basicamente a habilidade do Weezing Só que sem passar o turno O Weezing tem que estar como ativo Passou o turno Todo mundo toma um de dano Só que ele faz isso como uma habilidade Se ele estiver como ativo É isso? É E o seu ataque 50 de dano mais Esse ataque causa 50 de dano Para cada energia ligada Ao Pokémon ativo do seu oponente Então isso aqui Se pegar um Dragapult Um Dragapult não Se pegar um Um Aí gente Um Seedscorce VMAX Pela frente Causa estrago Seedscorce gigante É estrago Duas energias Com certeza Aí temos o Charizard Que se eu não me engano Ele está lá no outro vídeo também Vou falar dele rapidinho A sua habilidade Ele Ele Você pode olhar as três cartas Do top do seu baralho Colocar uma na sua mão E descartar as outras Então se você pode Talvez descartar a energia Pegar uma importante E voltar a energia com o cristal Seu ataque 100 de dano E você pode E esse ataca Aos 50 a mais de dano Para cada Leon Na sua pilha de descarte Leon é um apoiador Que eu vou estar falando dele No final Do vídeo Mas para quando chegar Na área dos apoiadores Mas eu fiz um vídeo De notícia Falando sobre ele também Então está aqui no canal Vamos lá Flareon O Flareon e o Eevee Flareon Jolteon Todas as evoluções Do Eevee Que tem nessa coleção Tem a mesma habilidade Com alguns revés diferentes Que Se esse Pokémon tiver O Memory Capsule Ligado nele Cada 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 Pokémon de planta É o Jade Grass Não tem habilidade E aí ele bloqueia A habilidade de algum Pokémon De tipagem Que ele tem fraqueza Então de água O Pokémon de planta No caso de fogo ali Ah não É o de planta Que não tem fraqueza Eu vou falar das outras fraquezas Mas é algum tipo Uma tipagem de Pokémon Não tem habilidade E ele fica nessa De tirar a habilidade De algum Pokémon ali Do seu oponente Aí temos Slug Magicargo 180 de dano Descarta duas energias Desse Pokémon Parece interessante Mas Nem tanto E aí temos Tailor Flame Que é uma carta linda O primeiro É Ataque dele Ele liga a energia Né Se você Não Se você for o primeiro Se você começar a jogar Você pode usar esse ataque Descarta sua mão E compra seis cartas Muito bom Primeiro turno Fez tudo o que você tiver que fazer Liga a energia nele Fica com a mão vazia Descarta sua mão E compra seis cartas Você já vai começar o turno Com sete novas cartas O seu turno dois Você vai ter seis Que você usou desse ataque Mais uma do draw Legal Legal Achei mais interessante ainda Do que a primeira vez Que eu lia essa carta Eu não lia ela direito Crystal Wing 160 de dano Descarta Uma energia Deste pokémon Então Caraca Então você vai descartar Uma energia Deste pokémon Beleza Beleza Não é difícil Ligar a energia Aí ó Foi o que eu falei Se esse pokémon Tiver com o memory castle Ligado a ele Você Todos os pokémons De fogo Em jogo Não tem habilidade Então você quebra A habilidade de pokémon De fogo Weylord Muito boa carta E muito bonita O nome é Foil Muito bonita também Essa carta Olha só que maneiro Weylord Tem 200 de vida Sua habilidade Whenever you Fui lendo em inglês Todas as vezes Que você ligar A energia de água Da sua mão Esse pokémon Você cura toda Energia Toda Condição especial Deste pokémon Então toda vez Que você ligar Uma energia Da sua mão A ele Você vai curar Uma energia Vai curar Uma condição especial Então ele não vai Ele fica imune A condições especiais Quatro energias Hidropump 10 de dano E esse ataque Causa 40 de dano A mais Para cada energia De água Ligada a esse Pokémon Isso é bom Isso é bom Cara Ele já está batendo 170 de dano Com 4 energias Que é o custo De ataque Custo para ele Mesmo Pokémon de água Ah cara Pode ver jogo Não sei Mas pode ver jogo Poxa Watch Como eu disse Está também lá Se eu não me engano Tem um vídeo E aí ele tem a habilidade Que ele resiste 30 de dano De ataque E o seu ataque Bate 120 E você retorna Duas energias Do Pokémon ativo Do seu oponente Para a mão dele Então você pega Duas energias Do Pokémon ativo E volta para a mão E aí vamos Com Galarian Derminaton E eu acho bonitinho Esse Pokémon Diferente Fofinho É um boneco de neve Muito bom 50 de dano Joga uma moeda Se tirar a cara O Pokémon ativo Do seu oponente Está paralisado Segundo ataque Freezing first Freezing fist 190 de dano Esse Pokémon Causa 30 de dano A ele mesmo Mas o legal É esse aqui O seu Vimax O seu Vimax Ele bate 200 de dano E causa 30 de dano Em todos os Pokémon Do seu oponente No banco do seu oponente Ele causa um spread De 30 de dano No banco Bem legal Uma ideia muito boa Dá para montar ele Com o Frozmorph Sei lá Pode ser interessante Apesar dele ser pesado Quatro energias Mas parece interessante E aí a gente tem Dreadnall Dreadnall com a Nessa Nessa joga bastante Também Full Power Wave 80 de dano Se você jogou Nessa Da sua mão Durante esse turno O Pokémon ativo Do seu oponente Está paralisado Cara vai ser chato Vai ser chato E outra A Nessa é muito forte Eu vou falar dela A Nessa é muito forte Ela vai fazer muito Pokémon De água De água jogar Cara Assalto Ela é muito forte Vai por mim Vamos lá Temos aí Outra coisa aí Que a galera já está falando Que vai jogar RDP Isso aqui vai dar trabalho Duas energias 60 de dano Vezes a quantidade De arrocuda É arrocuda Se eu não me engano É arrocuda Só para confirmar Arrocuda Isso De arrocuda No seu banco Então você vai colocar Os arrocuda no banco Vai descartar A Nessa Já vou falar logo A Nessa Ela pega Uma combinação De quatro cartas De Pokémon E energia De água Do seu descarte E coloca na sua mão Quando fala combinação Ela pode ser Pokémon e energia Somente energia Ou somente Pokémon Então se você estiver usando Nessa nessa condição Você pode voltar Os quatro Juízes de plantão Se eu estiver errado Podem me corrigir Tá bom Mas é o meu entendimento É isso Combinação Então eu posso combinar Ter uma energia E três Pokémon Ou posso combinar Ter quatro Pokémon É uma combinação Tinha uma carta Que era Super Horde Se eu não me engano A Super Horde Eu acho que ela tinha Um efeito assim Só que era uma combinação De três cartas De Pokémon E energia Então você podia pegar Três Pokémon Energia E por aí vai Então era basicamente Um efeito bem parecido Se eu estiver errado Juízes de plantão Por favor me corrijam Porque eu também sou jogador E quero aprender Tá bom Mas o meu entendimento É isso Você pode voltar Quatro Pokémon Aí você volta os quatro A rocuda Bota no banco Bate de novo 240 de dano Todo turno É roubado E outra 240 Como estão querendo Botar isso com a DP Esse 240 Vira 270 Então você está dando Nocaute em quase todo mundo Principalmente Sem discórdia A gente fala Sem discórdia Vai morrer de qualquer jeito Então Temos a rocuda aqui Que só serve pra poder Entrar no banco Pra ele descartar Olha que bonitinho Que ele vindo buscar Ele aqui E temos o Barrasquilda Escolha um dos Pokémons No banco Seu parente Esse ataque Causa 20 de dano A esse Pokémon Desataque Das 20 damage Ah, ele causa 20 de dano Pra cada Contador de dano Nele É o ataque do É o ataque do Como é que é o nome dele? É o Do dia de gato Que bate 20 vezes A quantidade de contador de dano Olha, isso é bom, hein Pra uma energia Isso é ótimo Isso é bom, cara Muito bom mesmo Segundo ataque 60 de dano Isso aqui é Tete maravilhosa Pra jogar com Esse bichão aqui, cara Mano, já tem um deck pronto Quase na minha cabeça É isso? Porque você bate 200 spread Bate 200 spread Quem tiver no banco Você, pum Knockout ali Knockout ali Acabou, ganhou o jogo Caraca Gostei desse Barrasquilda, hein Ai, me amarra essa música Vamos lá Agora Pikachu V Pikachu V Max Que são as cartas de capa Dessa coleção Pikachu V Bonitinho Digidinho Por uma energia Procure no seu deck Por duas energias Elétricas E ligue a este Pokémon Então embaralhe o seu baralho O ataque 200 de dano E descarta todas as energias Desse Pokémon Aí, ó Docentinho Descarta todas as energias dele E aí temos o Pikachu V Max Que é o Pikachu gordão Da primeira geração Ele bate 120 de dano E Você pode descartar Todas as energias ligadas A esse Pokémon Se fizer isso Ele causa mais 150 de dano Então ele vai bater Uma dano base dele Ele vai bater 150 de dano Descartando 3 energias Que é o custo de ataque dele Voltorb e Electrode Vamos de Electrode Que é o que tem habilidade Geralmente o Pokémon Que tem habilidade Tem alguma coisa Que possa ser interessante Durante o seu turno Antes de atacar Se esse Pokémon Estiver no banco Você pode dar Nocaute nesse Pokémon Se fizer isso Procure no seu baralho Por duas energias Elétricas E ligue O seu Pokémon Do jeito que você quiser Então embaralhe o seu baralho Então você dá Nocaute nele Pega duas energias E distribui ali Da forma que você quiser Bem simples Olha o Jouten Jouten Os Pokémon de água Não tem habilidade Então se tiver Jouten No campo O Frosmoth não brinca Tadinho Esse aqui eu gosto muito Isso aqui eu gosto bastante O seu ataque Ele causa 160 de dano A um Pokémon V Ou GX no banco Cara Isso é muito forte Sem falar Que a gente tem um item Que aumenta em 30 O ataque no banco Então esse ataque De 160 Vai pra 190 190 no banco Você dá nocaute Em praticamente Todos os Pokémons De habilidade Tete Que tem no jogo A gente bate 190 no Caramba Como é que é o nome? No Crobat Que tem 180 de vida A gente bate No Victinivi Que tem 190 de vida A gente bate No Dendene Que tem 160 de vida Cara É dois prêmios fáceis Com esse Pokémon aí Cara Uma adição muito forte Pra Pokémon Pra Pokémon elétrico Um Zebstriker Nerfaram pra caramba Não gosto muito Também da carta Eu acho ela até Bonitinha Mas tadinho Cara Tinha uma carta Tão roubada E infelizmente Caiu nessa Esse aqui Enquanto ele tiver Uma energia ligada A ele Não tem custo de ataque Enquanto ele tiver Com uma energia ligada A ele Esse Pokémon Não tem custo de recuo Então Custo de recuo Beleza Tainamo Joga uma moeda Se tirar Carta Descarta uma energia Ligada ao Pokémon Ativo do seu oponente Não De um dos Pokémon Em jogo Do seu oponente Beleza Aqui tira a energia De um dos Pokémon Em jogo Não somente do ativo Sua evolução Pega bonitinha Essa carta Pokémon não é bonito Mas a carta Tá bonitinha 60 de dano Por uma energia Durante o próximo Turno do seu oponente Se esse Pokémon Se o seu oponente Ligar uma energia Da mão Você coloca Seis contadores de dano Naquele Pokémon Olha o baralho De Elecross Com Arctozote Aí mano Você bota Seis contadores de dano Quando ligou da mão E aí no próximo Aí o cara Seis contadores de dano Arctozote Mais dois Então é oitenta de dano Legal Tava tentando montar Um deck de 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 Arctozote De controle Vamos lá Electric Spickle Cento de dano Esse ataque Causa 30 de dano A um dos Pokémon No banco Do seu oponente Esse ataque Causa 30 de dano Esse ataque Causa 30 de dano No banco Do seu oponente Esse ataque Causa 30 de dano No banco Do seu oponente Ah repetiu só Só repetiu aqui o texto A Lakazan Galera que tá Orfa aí Da Lakazan Que a última versão dele Foi o Mega Lakazan Tá de volta Galera Ele tem aquela questão Do Não poder ter A carta do Do Cadabra Por causa do Urigheller A treta aí Que muita gente conhece Se você não conhece Quiser que eu fale sobre Deixa aqui nos comentários Tá Mas tem uma treta aí De direitos autorais Que o Urigheller Falou lá Que Que Pokémon copiou O jeito dele No Pokémon Alakazan E aí não tem Carta de Alakazan Desde então Alakazan não É De Cadabra Abra, Cadabra e Alakazan Depois dessa treta O Cadabra não tem mais No Pokémon TCG Então a gente não vai ver O Cadabra em lugar nenhum Pra evoluir é só Com um doce raro Ou eles criam Dessa forma Então teve o Alakazan X Mega Alakazan E agora a gente tem O Alakazan V E provavelmente A gente vai ter um VMAX No futuro Tá E aí vamos lá Uma energia Coloque 3 contadores de dano Nos Pokémons Do seu oponente Da forma que você quiser Mindrolley 30 de dano Esse ataque Causa 30 de dano Vez a quantidade De cartas na mão Do seu oponente Não é tão legal não O cara pode estar Com 6 cartas na mão 180 de dano 6 cartas na mão Mas aí vai depender Muito de quanto Ele vai estar E pô Vai dar um dano Muito considerável E vai ter que estar Com muita carta na mão Shedinja Que foi o Shedinja Que a gente falou O Shedinja Cara Ele tem o mesmo Ataque do Do Hatcase Do expandido Coloca contadores de dano Até o seu oponente Ficar por 10 de vida E aí Deixa o oponente Envenenado Quando virar o turno Tomou 10 de dano Envenenado Tomou o nocaute E compra o prêmio A habilidade dele Essa carta só pode ser Jogada Pela habilidade Do Ninjaski Então obrigatoriamente Você tem que montar Um baralho de Ninjaski Com esse bicho aí Pra você fazer ele funcionar Eu vou montar Que aí eu gosto Dessas paradas E aí vamos pular Aqui o Dusclops Tudo mais Dusclops Apesar do Dusclops Olha esses 4 cartas De cada um Dos jogadores Dos decks jogadores E retorna Na posição que você quiser O oponente Tá confuso E o Dusclops Enquanto ele estiver Em jogo As energias especiais Se transformam Em energia incolor E só valem por uma Interessante Interessante Ah Tmeco Tmeco O que que Tmeco faz Procure no seu deck Por um pokémon E uma carta de suporte Revela E se coloca na sua mão Interessante Temos o O Bat O Bat Ele é legalzinho Eu li o efeito dele ontem Esse ataque Causa 30 de dano A cada um dos pokémons Do seu oponente Você não pode usar Esse ataque Se você tiver Alguma carta Na sua mão Então você tem que Zerar a mão inteira E aí você usa Esse ataque Ele dá um spread De 30 de dano Até que é legalzinho Cara Mas é meme E Subat Previne todos Os efeitos De ataque Causados A este pokémon E só causa 70 de dano Bonitinho né Um coraçãozinho No nariz E aí temos O Isincote Vou pular o outro Porque o outro Não é tão top assim 10 de dano E ele causa 40 de dano a mais Para cada ferramenta Pokémon Que você descartar Dos seus pokémons Tá Você vai descartar Essas ferramentas E vai causar 40 de dano a mais Para cada ferramenta Que você descartar Dessa forma Forte tá Já tem um deck pronto também Porque tem um outro pokémon Que se eu não me engano É o Garbodor Que ele bate Que ele bate 30 vezes a quantidade De ferramenta Que você devolver Para o seu baralho Então Você bate com o Garbodor Devolve todas Para o baralho Depois liga todas E bate com ele É forte tá É bem forte Eu acho que vai jogar Com o Aurora Talvez É uma carta muito forte E aí vamos pular O Mulsory Vamos para o Creamy O vídeo já está longuíssimo É Vamos lá 60 de dano Bonitinha a carta Nenteada Que vai amar isso Sweet Sharon Ah tá O nome da habilidade Uma vez durante o seu turno Quando você joga Essa carta da sua mão Para evoluir um pokémon Você pode Então Você pode fazer com que Cada jogador Compre uma carta Então se você escolher Os dois jogadores Compram uma carta Seu oponente compra uma carta Você compra uma carta Ele pode ajudar Talvez A encher a mão Para você aumentar O dano do Alakazan Vamos pensar nisso aí Aí a gente tem aqui O Machope Machemp E o Machope Machoke E Machemp Eu sempre confundo Tá No outro vídeo Que eu falei com vocês Eu comentei sobre essa carta Ele vai ter até uma arte alternada Num produto Que vai vir Na Champions Path Então Eu acho legal você Dar uma olhadinha Lá no outro vídeo Para a gente poder pular E não ficar tão longo Tá E aí a gente vem aqui Com o nosso menino Famp Gosto dessa carta Porque o ataque dele É bom cara 30 de dano Vezes o número De contadores de dano Nesse pokémon E aí a gente Tem esse O Donphan Com 150 de vida Ele causa 120 de dano E Ele bate 120 de dano Por uma energia E causa 20 de dano A todos os pokémons Num banco É um earthquake Bonitinho É um earthquake Acertei Falei sem ler E Heavy Impact 90 de dano É legal porque Você pode usar A A ferramenta Memory Capsule Que deixa você usar Ataques do seu baby Do seu pokémon De evolução interior E aí você pode Causar 30 de dano Se ele tomar um dano E não tomou um nocaute Pô imagina 30 vezes 140 É um bom ataque Não é isso? Dá 300 450 de dano 420 de dano É um ataque forte Eu acho que é isso Fiz uma matemática rápida Que a possibilidade De erro É de 99,99 A 101% Vamos lá Temos o Hitman Top Compre uma carta E o outro ataque É 50 de dano Mais Se você jogou Béa da sua mão Durante esse turno O ataque causa 80 a mais de dano Então ele está batendo 130 de dano Se você usou a Béa A Béa é um bom apoiador Já vou chegar nela E aí temos o Drillbull É, temos Drillbull Não temos a evolução dele Bonitinha essa carta Temos Terrakion Ah, o Drillbull Deve vir metal Terrakion 30 de dano E ele causa 30 de dano Não, durante o próximo turno Ele recebe 30 de dano A menos de ataque Ground Power 80 de dano Se você tiver Algum estádio em jogo Esse ataque causa 80 a mais de dano Interessante O que eu acho Problemático É ser 3 energias Mas aí você causa 160 de dano Tendo um estádio em jogo E se o estádio for O estádio de luta Que aumenta O Dojo Acho que esse 160 vai para 170 Se estiver perdendo o jogo Eu acho que é 200 de dano Que chega Interessante Aí temos Mudbray E Mudscale Eu queria tanto que tivesse Uma carta boa desse Mudscale Parece que vamos ter aí 50 de dano no primeiro ataque E o segundo ataque 180 de dano menos Menos É menos? O outro também não, né? Cadê o que eu li ali? Não, é mais também Esse ataque causa É reduzido em 30 Para cada energia No Pokémon ativo Não Esse ataque Ele causa 30 de dano a menos Para cada custo de recuo Do seu oponente Então se o seu oponente Estiver ali Um custo de recuo É menos 30 Então ele bate 150 Se for dois custos de recuo É menos 60 Então bate 120 E aí você vai diminuir Conforme a quantidade De custo de recuo Do seu oponente Eu acho ruim isso Tem tanto Pokémon Que custo de recuo Alto jogando Vamos lá Graplote Graplote Belo Pokémon Primeiro ataque 30 de dano O Pokémon Defensor Não pode recuar Durante o próximo turno A outra carta do Graplote Também tinha algo do tipo E o segundo ataque 50 de dano Esse Pokémon Se esse Pokémon Usou Headlock Durante o último turno Esse ataque Causa 120 Em adicional Então se a gente usou Headlock Se o seu oponente Não fez nada Não deu nocaute nele Ele bate 170 de dano No turno seguinte É forte É forte Vamos lá Galera Answers Fat Que ele até vem Num produtinho Muito bom Sua habilidade Que uma vez Durante o seu turno Se você mover ele Do banco para ativo Ele puxa as energias De metal para ele Você pode mover Quantas energias Você quiser E o seu ataque Bate 200 de dano E durante o próximo turno Ele não pode atacar É interessante Principalmente Porque ele tem um efeito Muito parecido Com o Tapococo X É o Tapococo X Ou GX Não, o Tapococo GX Não tinha Tapococo Na época do X Tapococo GX O Tapococo GX Também fazia o mesmo efeito Ia para ativo Puxava as energias elétricas Para ele Muito bom Jogou muito O Tapococo Eu acredito que Ele também vai jogar bastante É forte Pelo menos como o Teth Vai entrar ali Dá o switch Manda as energias Para ele E bate O próprio Como é o nome dele O Reatran faz isso O Reatran GX Faz isso E é bem efetivo Em decks de fogo E aí temos Uma Itina 20 de dano Esse ataque Os ataques do Pokémon Do seu oponente Causam 50 de dano A menos Tá aí Você reduziu o dano Do ataque do seu oponente E o segundo ataque Quase 100 de dano Bonitinho esse desenho Gostei Sublime 30 de dano Escolha um dos ataques Do Pokémon Ativo do seu oponente Ele não pode usar Esse ataque No próximo turno Sablé já teve Outras cartas Com esse efeito O primeiro ataque Compre uma carta Vamos lá Drapion Drapion V 70 de dano Primeiro ataque O segundo ataque 130 de dano Descarta duas energias Ligadas ao Pokémon Ativo Desse Pokémon E deixa o Pokémon Ativo do seu oponente Paralisado E Envenenado Isso é forte Caramba Se deixar paralisado Envenenado Obriga o seu oponente A usar switch Se ele não tiver switch Passa o turno E vamos embora Para a próxima É muito bom Cara E aí temos Sandile Belíssima carta Com 4 de custo de recuo Para você olhar Descartar 3 cartas Do topo do baralho Do seu oponente Se tivesse alguma coisa Que zerasse o custo De ataque Desse Pokémon Seria legal Seria um bom deck De mil O meninão Aqui ó Descarta 3 cartas Do topo do baralho Do seu oponente Por 3 energias E a sua evolução Também faz o mesmo Efeito Só que por 2 energias Isso o segundo ataque Bate 180 de dano E ele tá confuso Mas é um ataque bom Né? 180 Vamos lá Trubbish Procura no seu baralho Por uma carta de item Revele e coloca na sua mão Ajuda hein Mas nem vai ser usado E aí temos O Garbaldó Que eu falei Que bate 30 vezes A quantidade de ferramenta Pokémon Na pilha de descarte E aí você pega todas elas E devolve pro baralho Então você vai ter um deck Que ele faz a sua própria Manutenção de dano Porque tem um Escote que bate 10 mais 40 Pra cada ferramenta Que você descarta de jogo E tem o Garbaldó Que volta todas Pro baralho ainda causa dano É um baralho pronto Pra mim Baralho prontíssimo Vamos lá Temos o Calar e Persec 20 de dano Deixa eu mostrar pra vocês É uma belíssima carta também Já foi falada Eu acho no último vídeo Mas vamos lá 20 de dano Jogue 3 moedas Pra cada cara O oponente revela a mão Você descarta Uma carta de treinador Que encontrar lá Então você Além de causar o dano Você pode descartar treinadores Da mão do seu oponente Legal Pode ser usado pra controle Excadrill Ele veio de metal mesmo Como eu disse Se não apareceu lá Em lutador Era pra vir de metal Bom lá 30 de dano Seu primeiro ataque E descarta Uma energia Do pokémon ativo Do seu oponente 2 energias É por 2 energias É pesado isso aqui Segundo ataque 130 130 Temos ferro Temos ferro 110 De HP 30 de dano Vezes Esse ataque Causa 30 de dano Vezes o número De energias de metal Ligado a esse pokémon Então Embaralhe Esse pokémon Não Então troca Esse pokémon Por um pokémon No banco Então você vai bater Sei lá Quantas energias Estiver ligadas a ele Aí você bate Recua ele E coloca uma poké boneca Como ativo Pra trollar o seu oponente Esslash V Esslash V Que bonitão 50 de dano E o outro é 130 de dano Se eu não me engano O seu Não Ele não pode ser Afetado por nenhum efeito No pokémon ativo Do seu oponente Nenhum efeito Esse dano Não é afetado por nada No pokémon ativo Do seu oponente E aí a gente tem O Esslash VMAX Causa 160 de dano E ele bate 30 de dano a mais Pra cada prêmio Que você pegou Na partida Ele pra late game Cara é muito forte Tá Pra você Pegou aí Se você pegou aí 5 prêmios Então é 15 150 Então você tá batendo 310 de dano aí É bem forte Cara Bem forte Então Fique aí de olho A musiquinha Eu tô curtindo pra caramba Vamos lá Duraludon 20 de dano Esse ataque causa 10 de dano a mais Para cada contador de dano Neste pokémon Tem 130 de vida Esse segundo ataque Bate 120 de dano E você descarta Uma energia ligada A este pokémon Ele é melhor Do que o outro Porque ele bate 120 E o outro bate 110 Temos Eevee Que Só porque é bonitinho Tem uma galera Que gosta da carta do Eevee Mas faz nada Temos o menino Snorlax Que eu já falei em vídeo Ele tem uma habilidade Que você pode comprar cartas Até ter 7 cartas na mão E quando você usa Essa habilidade Seu turno acaba E o seu ataque É Body Slend 100 de dano Joga uma moeda Se acertar cara O pokémon Tipo do seu oponente Está paralisado Vamos lá Taylo Swellow E Swellow Porque eu esqueci Que esse aqui Só tem que estar junto Swellow 20 de dano mais Joga uma moeda Se tirar cara Esse ataque Causa 40 de dano a mais E o Seu Energy Assist 40 de dano Você pode Ligar duas energias básicas Da sua pilha de descarte A um dos seus pokémons No banco Aceleração de energia Estágio 1 Legal E aí temos o Wismore Wismore 40 de dano vezes Joga uma moeda Para cada carta Continua o Struggle É Para cada Coroa Esse ataque causa 40 de dano Não Jogue cartas Até dar coroa 40 de dano Para cada cara Então você tirar Coroa de primeiro Não causa nada Uma cara E uma coroa 40 de dano Duas caras Uma coroa 80 de dano E por aí Você vai aumentando Conforme as caras Você for tirando Laundered Tem um ataque round E Que bate 20 dano Vezes a quantidade De pokémon Que tem um ataque round Em jogo E o seu A sua evolução Explode Tem o mesmo ataque Porém por 50 de dano Então se você tiver Vários pokémons Com o ataque round Em jogo Ele bate 50 de dano Vezes É interessante E provavelmente Vão ter mais pokémon Com esse ataque round E ser lançado Por aí Vamos lá Entrando nos itens Temos o Drone Rotom Drone Rotom Bonitão aí Você Com o Drone Rotom Você pode olhar A mão do seu oponente Isso Então você vai pegar Então olhe A carta do topo Do baralho Do seu oponente E retorne Ao topo Daquele baralho Então você vai Simplesmente olhar A mão do seu oponente E olhar o topo Do baralho Do seu oponente Só E mais nada Telefoto Scope Esse aqui É o item Que aumenta Em 30 de dano Os ataques Do pokémon No banco do oponente Então Vamos dar um exemplo Intelio VMAX Intelio VMAX Ele bate 60 de dano No banco Esse 60 de dano No banco Ele vai pra 90 Vamos agora Pro Zapdos Que eu falei No início do vídeo Zapdos causa 160 no banco Com esse item Bate 190 Tá Tô errando as matemáticas Todinha Mas é isso Em pokémon V E pokémon GX Será que ele aumenta O dano do spread Também É esse ataque Vamos ler o ataque direito O ataque dos pokémons Que tem essa carta ligada Causa 30 de dano a mais Aos pokémons no banco V e GX Talvez aquele spread lá Aumente em 30 Vai ser 60 Nos pokémons de GX Preciso tirar dúvidas Com o juiz sobre isso Tá bom Na questão do spread Do meninão lá Do Darmanitan E do Darmanitan Darmanitan Acho que é É porque eu confundo O nome dos pokémons todinho Eu sou assim mesmo Memory capsule Já falei Dessa ferramenta Que deixa você usar O ataque Do seu Estágio anterior Então se você tá Com o pokémon estágio 1 Você pode usar O ataque do básico Se você tiver com o pokémon estágio 2 Você pode usar o ataque Do estágio 1 É bem interessante E aí vamos entrar Nos apoiadores Aí a gente tem A Como é o nome dela mesmo? A Bea Temos a Bea Você vai olhar As 5 cartas Do topo do baralho Você vai descartar Descarta As 5 cartas Do topo Do seu baralho E pega todas as energias De luta Que encontrar lá E liga os seus pokémons Da forma que você quiser Então você vai ter Uma aceleração de energia Com a Bea Que é bem legal É bem forte Eu acho bem forte Isso aqui Temos o Leon Durante este turno Os ataques dos seus pokémons São aumentados em 30 de dano Então se aumenta em 30 de dano E ele aumenta o ataque do Charizard Então para cada Leon Que você tem no banco No descart Quer dizer Você aumenta o ataque do Charizard Muito forte O ataque do Charizard Aumenta em 50 League Staff Compre duas cartas Se você tiver Windows Station em jogo Você compra duas cartas a mais Então a gente vai ver já já O efeito do Windows Station Temos a Nessa Que eu falei com vocês Pegue uma combinação Escolha quatro cartas Em qualquer combinação De energia De pokémon de água E energia de água Da sua pilha de descarte Coloque na sua mão Então você escolhe Escolhe quatro cartas Em combinação de pokémon de água E energia de água Heroes Bath Temos o banheiro do campeão Aqui ó A banheira do campeão A banheira do Gugu Cada pokémon básico Em jogo Recebe 20 danos a menos Dos ataques do seu pokémon Dos pokémons De ataques de pokémon Tanto seu e do seu oponente Então isso aí dá uma segurada Em pokémons básicos E o Windows Station Que eu falei ali Que é esse estádio aqui Bonitão Que Quando um jogador Jogar um pokémon VMAX Da sua mão Pra evoluir Um pokémon V Cura 100 de dano Daquele pokémon Então toda vez que você For evoluir um pokémon VMAX No V Ele vai curar 100 de dano É legal esse estádio É forte Porque pô Você vai evoluir Você cura Se o cara te der um dano Pra te marcar ali Pra ele comprar Três prêmios no VMAX Pra ganhar em dois hits Você evolui e cura 100 É forte Ajuda bastante VMAX Vamos entrar nas energias especiais Pra finalizar esse vídeo Wash Energy Olha aí Energia especial de água Enquanto ela estiver ligada A um pokémon de água Ela é uma energia Especial Do tipo de água Previne todos os efeitos de ataque Dos seus pokémons Causado Efeitos de ataque Aos pokémons de água Efeitos existentes São removidos Dano não é efeito Damage is not an effect Então dano não é efeito Então ele não para dano Do jeito que está aqui Damage is not an effect Ele está dizendo pra mim Que dano não é efeito Então qualquer tipo de contador Qualquer tipo de dano Que for causado Seja contador Ele está dizendo dano Contador ou dano direto De ataque Eu não estou imune Agora Paralisado Envenenado Confuso E por aí vai Eu acho que Esse aí Ele para direto Então acho que Respondendo né A pergunta do último vídeo Do meu Do que perguntaram No vídeo aí Realmente Ele para dano Ou melhor Ele não para dano Ele para só As outras condições De ataque lá Os efeitos de ataque Vamos pra Coach Energy Que é a energia de metal Energia de metal Ela Ligada a um pokémon de metal Óbvio Ela é uma energia especial E o pokémon de metal Não tem nenhuma fraqueza Muito bom Tira as fraquezas Do pokémon de metal E isso vai atrapalhar Bastante aí O Saint Scorch VMAX É uma carta já Que vai jogar bastante Eu acho que Todo deck de metal Vai ter que ter Com certeza Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Ninja News Trazendo pra vocês Todas as novidades Dos spoilers de pokémon Vou mostrar aqui A cartinha que é bonita Do Pikachu Pra vocês aqui na tela Pra encerrar o vídeo E pra mim Dica aí Ou melhor Dica aí Dica aqui Nos comentários Qual é A melhor carta Dessa coleção Na minha opinião Acho que O que tem maior potencial De jogo É sem dúvida Aquele baralhinho De Winscott Com o Garbodor Aquilo ali Vai ser um baralhinho Muito forte Muito legal De se jogar Mas Eu quero saber A opinião de vocês Eu quero saber O que você acha Que vai ser forte Nessa coleção E qual a carta Que você mais gostou Dessa coleção Então é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido até aqui Não esquece do like De se inscrever Até o próximo vídeo Fui Tchau